Olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Olha, aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem. Gente, é o seguinte, hoje, o prato de hoje é um prato que geralmente não sai muito, entenderam? É um prato barato, mas se a gente souber fazer ele, fazer bem feito, a gente vai conseguir ganhar um bom dinheiro em cima dele. É o famoso carré. Só que hoje não vai ser só um carré simples, não. Hoje a gente vai fazer o carré paulista. E vamos deixar esse carré bem suculento, bem macio, que vai chamar a atenção do seu cliente e ele não vai querer comer outro carré que não seja esse carré que eu vou ensinar agora pra vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele joinha, por favor, gente. Não esquece de dar um likezinho. Quem não é inscrito no canal, faz a sua inscrição, entendeu? Tocar o sininho e compartilhar, gente. Esse vídeo é pra muita gente que tá precisando aí. Então, além de nos ajudar no nosso canal, vocês vão ajudar muita gente. Então, não esquece de dar aquele like. Por quê? O YouTube só entende que o vídeo é bom quando tem bastante like. Aí ele passa esse vídeo pra outras pessoas, entendeu? Então, ó, dá um joinha aí, tá bom? E bora pro vídeo! O YouTube só entende que o vídeo é bom. E aí Meu povo, eu tenho aqui, olha, 6 quilos de carré, o quilo está R$11,99, R$12,00, né? E vou mostrar para vocês como que eu faço ele, para ele ficar bem suculento, não ficar aquele carré ressecado, sabe? Duro. Vamos lá à receita. Olha só, meu povo, o carré já está aqui. Aí eu vou aproveitar, que eu tinha esse pedaço de lombo aí guardado no frizz, e vou cortar ele, fazer bife, e vou juntar com aquele carré ali. Carré, gente, é um prato que não vende muito, mas se você fizer ele desse jeito aqui que eu estou ensinando, carré a paulista, com certeza vocês vão vender, porque sai muito. Mas tem que ser desse jeito, gente, do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. Ou melhor que isso aqui, porque só o carré em si não vende muito, pode ter certeza disso. Olha só, a espessura do bife. Não é muito grosso, nem também muito fininho, está vendo? Olha só. Meu povo, seguinte, eu tenho aqui 40 marmitas de carré. Eu conto um a um. Olha, na marmita vai um carré e um ovo, entendeu? Então eu conto, porque eu preciso de 40. Aí é bom vocês contarem, porque aí não tem como sobrar, não faz demais para ficar sobrando, entendeu? Tipo assim, vocês vão fazer 10 marmitas de carré. Aí vocês contam 10 carrezinhos esse aqui, entendeu? Para que não sobre, para a gente não ter prejuízo, entendeu? Agora vamos com o alho. Meu alho já está triturado. Eu sempre guardo ele já triturado. Tenho aqui um pouco de coentro. Tempero baiano. Olha só a quantidade. Mais um pouquinho. Pimenta do reino. E três limões. Colocar bastante limão. Pronto, gente. Limão já foi. Agora, alecrim. Vou botar um pouco de alecrim. O alecrim dá todo o sabor. Eu gosto de colocar alecrim no bife de alcatra e carne de porco. Sal. Vamos colocar o sal. Olha, eu não estou medindo com colher, não, gente. Estou pegando com a mão, porque eu meço sempre com a mão. Então, olha, a quantidade que eu peguei para essa quantidade de carré aqui. Aí, na hora que a gente for fazer, for fritar, a gente dá uma experimentada. Ver se precisa mais de sal. Pronto. Agora, a gente mistura tudo isso aqui. Mistura bem. Depois, eu vou colocar na geladeira para ficar nesse tempero aqui até amanhã. Tudo que eu faço, eu gosto de deixar na geladeira temperado de um dia para o outro, gente. Sempre que eu posso, eu faço isso. Nem sempre a gente tem tempo, né, para poder fazer isso aí, mas quando dá, eu faço. Porque fica bem mais gostoso, que penetra bem o tempero, sabe? Então, se vocês puderem fazer isso, vocês façam. Vocês vão ver só a diferença que dá no prato de vocês. Olha só, gente. E o cheiro, vocês têm que ver o cheiro disso aqui. Meu povo, agora a gente vai... A chapa já está aquecida. Vamos colocar o óleo. O Pedro vai colocar o óleo ali. Olha, esse óleo aí, ele é da chapa. A gente separa ele só para a chapa. Vamos ver. Agora é só jogar ele na chapa. A chapa já está quente. Tem que deixar a chapa bem quente, gente. Se for fazendo a frigideira, deixa a frigideira crescer primeiro, para que não acumule água. Olha só, gente, como que está. E mesmo quando você vai regando, esse óleozinho que vai descendo. Aí você vem e rega para que ele não fique ressecado. Agora, gente, vamos jogar o carré de volta na chapa. Olha isso. Como que ele ficou. Agora o segredo maior vai vir agora. Sabe aquele caldinho do carré que a gente deixou temperado? E a gente vai jogando a pouco. Vou jogar. A gente vai jogando a pouco. Tem como esse aqui ficar ruim, gente? Esse aqui é o óleo do carré, dá uma regadinha. Agora, o melhor tá vindo aqui, olha. Isso aqui que vai fazer a diferença. No seu carré, no seu frango, no seu bife de alcatra, em tudo que você for fazer, olha. Isso aqui, olha. A cebola, a famosa cebola. Aí tem gente que não gosta de cebola. Mas, tipo, de 100 clientes, tem dois que não gostam de cebola, gente. Porque a maioria gosta. Isso aqui que vai deixar o seu carré ficar bem suculento, bem molhadinho. Por quê? Porque a cebola, ela solta água, gente. Então, não tem como ele ficar ressecado. Agora, a gente vai fritar o ovo, ó. Um fiozinho de óleo, bem pouquinho. Eu uso essa frigideira aqui, que ela é pequenininha. Ela cabe exatamente um ovo. Coloca um salzinho em cima. Foguinho baixo. E põe a tampa. Aqui já tem alguns friços, já, ó. Agora, vamos tirar o carré. O carré já está pronto. Depois que jogou... Depois que jogou a cebola, a gente deixou ele aqui, mais ou menos, uns sete minutinhos na chapa. Pra poder a cebola ir soltando aquela água dela. Aí, agora, vamos tirar. Prontinho para servir. Vocês experimentam o sal, ver se o sal está no ponto certo. Olha isso, gente. Olha isso. Meu povo, agora vamos para a montagem. Eu tenho aqui, ó, feijão, arroz, macarrão, farofa. Vamos colocar o ovo. Vou pegar o ovo aqui, bem bonito. Carré. E a batata frita. Deixa eu puxar a massa pra cá. Prontinho. Olha só isso. Que belezura. Tá lindo? Um prato simples, né? Que é carré. Que carré costuma não sair muito. Mas desse jeito, gente. Sai pra caramba. Sai muito, ó. Carré a paulista. Esse aqui é o verdadeiro carré a paulista. Perfeito. Gente, esse foi o vídeo de hoje, hein? Olha, a cara da pessoa cansada. Porque já é finalzinho da tarde. São quatro e poucas já. E eu queria dizer pra vocês, como eu falei no início do vídeo, que eu precisaria de 40 marmitas de carré, né? Em alguns estados aí, chamam de bisteca, né? As pessoas conhecem como bisteca. Precisaria de 40, eu fiz 43. E pra vocês terem uma noção, meio dia e meio já não tinha mais nada. Tinha acabado tudo, gente. Então, pra vocês terem certeza que realmente fica muito bom e vende. Então, vocês façam desse jeitinho que eu ensinei, que vocês vão se dar bem. E por ser um prato barato, né? Porque o carré é uma proteína barata, vocês vão conseguir um bom lucro em cima. Entendeu? Então, se vocês gostaram do vídeo, olha, deixa o joinha. Não... Ah! Lembrando que eu sempre esqueço. Me segue lá na KLR Refeições. Entendeu? Dá uma moral lá. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!